Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa, vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai Gostosa, ano novo é praia à vontade Ela bebe uma e já quer outra Hoje é dia de maldade Tô se programando pra ficar louca Louca pra fazer o que? Louca pra fazer o que nós gosta Então desce aí, quero ver Nossa sua amiga, ai que gostosa Ela gosta de tequila Mexe um vestidinho só pra instigar De manhã ela vai pra academia Pra ficar durinha no verão forgar Com ela você não se mete Ela é piriguete mas tem a postura As invejosa se perde porque ela desce e ainda fala segura Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai gostosa Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai gostosa Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai gostosa Vai delícia, joga esse bumbum pro pai Joga esse bumbum pro pai gostosa PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP E aí